Olá, meu nome é Luiz, eu sou médico residente do Departamento de Psiquiatria da Santa Casa de São Paulo e a gente vai falar hoje sobre a fisiopatologia e a farmacoterapia do transtorno obsessivo-compulsivo fazendo uma breve revisão das referências disponíveis até o momento. O transtorno obsessivo-compulsivo é uma afecção psiquiátrica bastante comum na prática clínica e se manifesta por sintomas obsessivos, que podem ser pensamentos, imagens e sintomas compulsivos, que são ações físicas ou ações mentais gerando grande ansiedade e sintomas adjuvantes, que são agressividade e impulsividade. Em relação à fisiopatologia do TOC, as principais evidências foram construídas com base na utilização de psicofármacos para o tratamento e as principais hipóteses que resultaram dessa abordagem são a hipótese serotoninérgica e a hipótese dopaminérgica que surgiram justamente do que foi visto na prática que é a melhora dos sintomas obsessivos e compulsivos com o uso de fármacos inibidores da recaptação de serotonina ou antidepressivos tricíclicos, primeiramente e fármacos antipsicóticos, que podem ser usados, como a gente vai ver mais pra frente em associação ou não com os antidepressivos, que costumam ser primeira linha. Além disso, as evidências em relação a substratos neuroanatômicos e neurofuncionais para a gênese do transtorno foram construídas principalmente com estudos eletrofisiológicos, PET-SCAN e modelos de ressonância funcional que conseguem ver a atividade das principais vias em áreas específicas do cérebro e fazer comparações entre pacientes portadores da doença e os controles que são assintomáticos ou saudáveis. Também é importante falar que os estudos genéticos estão tentando estabelecer conhecimento sobre o padrão de transmissão e hereditariedade do transtorno e que está descrita também a associação do transtorno obsessivo compulsivo com a infecção por estreptococcus do grupo A, que são indutores da formação de doenças autoimunes, como a febre reumática, e é possível, está sendo relatado por estudiosos da área, que a presença desses autoanticorpos pode estar envolvida na gênese de diversas síndromes neuropsiquiátricas na infância, que são as chamadas pandas, e o TOC está relacionado a elas também. As estruturas encefálicas relacionadas e detectadas a partir desses estudos como sendo a base neuroanatômica e funcional para o desenvolvimento do transtorno são principalmente áreas do córtex prefrontal, gânglios da base e tronco encefálico, justamente porque são pacientes que têm dificuldade no filtro de estímulos que saem de áreas específicas do cérebro e chegam a áreas executivas do córtex cerebral, e aí são transtornos de impulsividade relacionados e a maneira como essas vias diferentes são pouco controladas no transtorno, e isso é papel direto dos núcleos da base na neurofisiologia, e deficiências na tomada de decisão, no planejamento, na atenção, no controle de agressividade e ansiedade, que são bastante pronunciadas em pacientes com transtorno obsessivo compulsivo. Essas funções recaem diretamente sobre áreas do córtex pré-frontal, principalmente as suas áreas dorso-lateral e o córtex órbito-frontal. Aqui a gente tem uma imagem das principais áreas relacionadas, para ilustrar. A via mais importante para a fisiopatologia do TOC descrita até o momento é a via córtico-estriatal tálamo-cortical. É uma das principais vias documentadas para controle da impulsividade e tem suas disfunções relacionadas à instalação do transtorno. O córtex envia impulsos que vão para os gânglios da base, são filtrados e voltam para o córtex em áreas executoras, motoras, sensoriais. Quando o estímulo sai do córtex, ele atinge os gânglios da base através do estriátum. A partir dessa entrada, ele vai ter uma via direta ou uma via indireta, para passar pelo globo pálido e os núcleos subtalâmicos, voltar para o tálamo e voltar para o córtex. A via indireta, ela tem uma ação de inibição da atividade cortical, enquanto a via direta tem uma ação de ativação da atividade cortical. Existem vias dopaminérgicas que têm origem na substância nigra, que liberam projeções para a via direta e a via indireta e podem modulá-las. No caso da via direta, que ativa a atividade cortical, a dopamina originada na substância nigra, ativa essa via. Em relação à via indireta, ela é inibida pela ação da dopamina da substância nigra. E acredita-se que no transtorno obsessivo compulsivo, o que se tem em relação a vias dopaminérgicas é que existe um desbalanço das projeções dopaminérgicas da substância nigra. Ou seja, existe uma maior ativação da atividade cortical e uma maior inibição do inibidor, que é a via indireta da atividade cortical. Isso é, a partir dos estímulos que saem do córtex e voltam ao córtex para funções executivas, existe uma menor capacidade de filtro ao nível dos gânglios da base desses estímulos que estão chegando e atingindo áreas corticais. Por isso, o transtorno obsessivo compulsivo é um transtorno eminentemente do controle da impulsividade e que pode estar associado também a outras manifestações nesse sentido. Em relação à hipótese serotoninérgica, o que se tem é que ela, farmacologicamente, ela é bastante mantida. Até hoje, os fármacos que têm ação serotoninérgica são os mais usados e os mais bem documentados, segundo as evidências, para tratamento do transtorno. E ele começou na década de 60, essa teoria começou a ser elaborada na década de 60, com o advento da clomipramina, que é o tricíclico mais serotoninérgico de todos. Além disso, ela é amparada atualmente pela dosagem de marcadores periféricos de serotonina no corpo do indivíduo, dos pacientes, e os estudos mostram, de maneira geral, uma diminuição da atividade serotoninérgica. Os testes com estimulação aguda da atividade serotoninérgica mostram, paradoxalmente, um aumento dos sintomas do transtorno obsessivo compulsivo, o que não é visto na prática com o tratamento a partir de fármacos que estimulam a liberação de serotonina ou que aumentam de outra forma a disponibilidade de serotonina nas fendas sinápticas das áreas relacionadas. O resultado dessa observação é a formulação de uma hipótese que atualmente é a mais consistente para a fisiopatologia do transtorno obsessivo compulsivo, que é, uma vez que a administração crônica de serotonina ou de agentes serotoninérgicos melhora os sintomas, ao mesmo tempo em que a administração aguda e aumento agudo da atividade serotoninérgica piora a manifestação dos sintomas, isso nos leva a concluir que, talvez, a gênese do transtorno não esteja propriamente ou primariamente na disponibilidade de serotonina no organismo, mas sim no tipo de funcionamento dos receptores em neurônios pré-sinápticos e pós-sinápticos e o tipo de sensibilidade que eles estão exercendo nas pessoas que são portadoras da doença. De maneira geral, o que se tem atualmente como hipótese para a gênese do transtorno é que os receptores serotoninérgicos de neurônios pós-sinápticos teriam uma hipersensibilidade à serotonina disponível na fenda sináptica, enquanto autorreceptores regulatórios nos neurônios pré-sinápticos teriam uma hipossensibilidade. A hipótese dopaminérgica, da mesma forma, ela foi formulada e é amparada pela farmacologia. É interessante falar que essa hipótese, ela partiu da observação de que muitas vezes o transtorno obsessivo compulsivo, principalmente aquele de início precoce em crianças, está relacionado com transtornos de tiques e a síndrome de Tourette. Isso mostra que, talvez, exista uma interferência de vias dopaminérgicas sobre vias serotoninérgicas ou, primariamente, uma ação dopaminérgica na gênese do transtorno obsessivo compulsivo. E a farmacologia mostra que casos refratários ao tratamento com drogas de ação serotoninérgica, primariamente, podem se beneficiar da adição, da incrementação com drogas que são antipsicóticas e, portanto, agentes antidopaminérgicos, de alguma forma, bloqueadores de receptores, enfim. A evidência indireta disponível para sustentar a hipótese dopaminérgica é o surgimento de sintomas obsessivos compulsivos de novo, isto é, em pessoas previamente saudáveis, que estão fazendo uso de clozapina ou risperidona. E, além disso, nós temos já documentada a ação dopaminérgica fraca, demonstrada para a clomipramina e a fluxetina. É necessário fazer correlações clínicas com relação aos achados em substratos neuroanatômicos e neurofuncionais e a sintomatologia apresentada pelos doentes. De maneira geral, primariamente, os principais sintomas, que são as obsessões e as compulsões, elas têm sua origem no circuito córtico-estriatal talamocortical, como foi falado anteriormente, e no córtex órbito frontal, principalmente. De maneira secundária, estão representados para a gênese de sintomas do córtex pré-frontal dorsolateral e no tronco encefálico. Ou seja, é muito possível que as disfunções serotoninérgicas sejam de disponibilidade, menos provavelmente. Ou seja, do desequilíbrio da sensibilidade dos receptores neuronais que participam da sinapse à serotonina disponível, estão nessas regiões. Quanto aos sintomas acessórios, digamos assim, da doença, nós temos que a ansiedade está intimamente relacionada ao papel da amígdala no transtorno. A amígdala que é responsável pela geração dos sintomas fóbicos em muitos transtornos psiquiátricos, ou de sintomas de desconforto ou medo inespecíficos. A agressividade, principalmente, ao córtex órbito frontal, que é uma área do córtex pré-frontal diretamente relacionada à tomada de decisão, controle dos impulsos, planejamento das ações executivas. E a modulação emocional da informação, junto com a representação das consequências da ação, que são funções que estão deficitárias no transtorno obsessivo-compulsivo, estão relacionadas diretamente ao estriátomo. Existe um achado também que é, os pacientes com transtorno obsessivo-compulsivo, em alguns estudos específicos, demonstram déficits na capacidade de detecção de erro. Possivelmente porque eles não conseguem representar corretamente as ações e talvez por uma disfunção emocional nessa representação. O córtex cingulado anterior é quem está diretamente relacionado a esse tipo de prejuízo em pacientes que possuem o transtorno. Já há algum tempo tem tentado se encontrar um padrão de transmissão genético para o transtorno. E esses estudos são relacionados de diversas formas. Você tem estudos com irmãos gêmeos, estudos de filhos adotivos, estudos de família tentando relacionar o surgimento do transtorno ou de transtornos coadjuvantes na prole em comparação com parentes de primeiro grau ou com os progenitores, estudos de segregação genética e outras análises envolvendo biologia molecular. As perguntas que se tem tentado responder nesse sentido é, em primeiro lugar, se existe transmissão genética. E se houver transmissão genética, qual que pode ser o modelo de segregação melhor aplicado para explicar o padrão de hereditariedade da doença? Além disso, é necessário definir se existem fatores externos influentes na genética do transtorno, se há associação com outras doenças e, mais recentemente, tem tentado se discutir se a transmissão pode ser feita de acordo com clústeres sintomáticos específicos ou com subtipos da doença. As evidências mostram que, sim, fatores biológicos e genéticos estão presentes na expressão do TOC, ou seja, existe um padrão de hereditariedade e transmissão de pais para filhos ou de parentescos um pouco mais distantes em graus para o paciente com transtorno. O modelo proposto no momento é o chamado modelo complexo, em que múltiplos genes de menor expressão são influenciados por fatores externos ou epigenéticos e aí, então, se expressam. Portanto, não é uma doença que se possa dizer, por exemplo, autossômica dominante ou autossômica recessiva, com padrões de segregação simples e que tenha uma alta penetrância. É possível que essa penetrância esteja sendo, na verdade, definida por fatores ambientais agindo sobre genes de menor expressão ou menor importância. Existem resultados que são discrepantes nos estudos, isso possivelmente pela variedade, pela grande variedade fenotípica do transtorno obsessivo-compulsivo. Então, o que se tem de evidência hoje em dia tem sido feito em grandes estudos de revisão ou de comparação sobre o tema e foi encontrada, com certeza absoluta, uma associação positiva entre o transtorno obsessivo-compulsivo e a comorbidade com transtornos de TIC ou síndrome de Tourette, principalmente nos casos de início precoce, ou seja, aqueles casos que começam a se manifestar na infância. Também existe uma relação de parentes com o transtorno de TIC e maior probabilidade de expressão de transtorno obsessivo-compulsivo na prole ou nos sujeitos observados como objeto dos estudos. Os resultados sobre a transmissão de TOC, de acordo com o cluster sintomático, ainda são incipientes, não podem ser tomados como base conclusiva atualmente, mas é possível que essa hipótese se comprove em algum momento. A farmacoterapia se baseia de maneira consensual em todos os guidelines e todas as revisões realizadas pela escolha da primeira linha de tratamento como sendo as drogas de ação serotoninérgica. Em particular, os inibidores seletivos da recaptação de serotonina são escolhidos pelo seu perfil de tolerabilidade. Como drogas de segunda linha, que são usadas também como monoterapia ou como terapia adjuvante aos inibidores seletivos da recaptação de serotonina, são mencionados também de maneira consensual. A clomipramina, os antipsicóticos, a venlafaxina e aí outras drogas que ainda estão sendo estudadas, são drogas já conhecidas, mas estão sendo estudadas por esse propósito, com evidências muito pouco robustas, resultados incipientes e que precisam de maior cautela e maior análise para serem aplicadas. As estratégias de tratamento consistem basicamente em a escolha da monoterapia inicial, que quase sempre vão ser os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, passando por um aumento de dose até resposta sintomática e a mudança do fármaco com possíveis associações. Sobre a farmacoterapia de primeira escolha, que é a monoterapia com inibidores seletivos da recaptação de serotonina, algumas observações precisam ser feitas. Primeiramente, os fármacos pertencentes à classe são a fluxetina, serotonina, citalopran, ecitalopran, fluvoxamina e paroxetina. Não há relatos documentados de superioridade de um fármaco em relação aos outros para tratamento do TOC. Muito embora seja sabido que na prática clínica a fluxetina às vezes pode apresentar um melhor resultado para transtornos de impulsividade de maneira geral, no TOC isso não está documentado. Assim sendo, a escolha da droga de primeira linha a ser utilizada para aquele paciente precisa levar em conta outros critérios. Um bom critério utilizado para a escolha da droga é a resposta prévia em tratamentos anteriores. Isso geralmente é o que direciona a escolha de um fármaco em detrimento dos outros. Também precisa ser levado em conta fatores como idade, gênero do paciente, a possibilidade de efeitos colaterais indesejados, as interações medicamentosas e a tolerabilidade do paciente em questão. A gente sabe que por perfil genético, metabólico individual, alguns pacientes toleram menos as substâncias por causa dos efeitos colaterais apresentados. A ideia é que a gente consiga selecionar uma droga de primeira escolha que gere a menor quantidade possível de efeitos colaterais a fim de garantir a manutenção do tratamento, a aderência do paciente e para que a gente possa fazer aumentos de dose para incrementar o perfil de melhora do paciente. Como monoterapia, todos eles demonstram melhores resultados do que a venlafaxina, mas em comparação com a clomipramina, que é geralmente o nosso primeiro fármaco de segunda escolha, eles não demonstraram superioridade. A vantagem de uso dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina é, além deles exibirem um perfil melhor de tolerabilidade, com menos efeitos colaterais descritos estatisticamente para os pacientes em curso de tratamento, é que eles também são fármacos usados para o manejo de transtornos que comumente estão associados como comorbidades autóquia, que são a depressão e os transtornos de ansiedade principalmente. Os efeitos colaterais mais comuns são efeitos gastrointestinais, como náuseas, diarreias, insônia, sonhos vívidos, diminuição da libido, disfunções sexuais de maneira geral e a sudorese, embora esteja pouco descrito. A estratégia para reduzir os efeitos colaterais é a introdução de doses subclínicas, doses menores, por um tempo geralmente de 5 a 7 dias, para que o organismo se acostume e se desensibilize à substância para que você possa aumentar progressivamente a dose com redução dos efeitos colaterais. A substituição de um inibidor seletivo da recaptação de serotonina por outro não mostrou nenhum tipo de benefício. Então, geralmente, na falha de um inibidor, a não ser que seja por perfil de tolerabilidade, por exemplo, mas na falha de um inibidor seletivo da recaptação de serotonina, a gente costuma partir para drogas de outras classes ou até mesmo associação. Em relação à parte farmacológica, isso é bastante conhecido, os inibidores atuam bloqueando a recaptação de serotonina na fenda sináptica. Ou seja, a serotonina não volta para o neurônio pré-sináptico através do transportador de serotonina, que é o CERT, e ela se acumula, ela aumenta a sua disponibilidade na fenda sináptica. Sobre o mecanismo de ação dos inibidores seletivos no tratamento do transformador excessivo-compulsivo, isso já é bastante conhecido por todos. Eles inibem a recaptação da serotonina, ou seja, inibem a volta da serotonina da fenda sináptica para o neurônio pré-sináptico através dos transportadores de serotonina CERT e aumentam a disponibilidade, consequentemente, da serotonina na fenda sináptica. Esse aumento crônico da disponibilidade vai regular o equilíbrio de sensibilidade dos neurônios pré- e pós-sinápticos à serotonina que está ali presente. Como foi falado quando a gente escreveu a hipótese serotoninérgica, existe um desbalanço de sensibilidade. Então, na verdade, o que a serotonina cronicamente administrada vai fazer? Ela vai diminuir a sensibilidade dos receptores pré-sinápticos e aumentar a sensibilidade dos receptores pós-sinápticos, resultando em uma melhora dos sintomas, principalmente nas áreas relacionadas às obsessões e às compulsões, que são o estreato e o córtex órgito frontal. Em relação ao perfil farmacológico individual, algumas observações podem ser feitas separadamente sobre os fármacos da classe e que podem também direcionar a escolha de um em detrimento dos outros como monoterapia de primeira linha. A fluxetina tem também, além da ação serotoninérgica, uma ação noradrenérgica e dopaminérgica indireta, por bloqueio dos receptores 5-HT2C. Ele é um metabólito com meia-vida bastante longa no organismo, então isso pode facilitar a administração com diminuição de possíveis efeitos de retirada, melhorando a aderência ao tratamento. Porém, um malefício da fluxetina é que, devido ao seu perfil também noradrenérgico, ele pode ser um fármaco ruim para a primeira escolha em pacientes com sintomas de agitação ou ansiedade forte associados, porque ela pode causar uma piora desses sintomas, principalmente no início do curso do tratamento. A serotonina é uma droga com ação dopaminérgica discreta pela fraca inibição dos transportadores de dopamina. Mas não é muito bem estabelecido se essa ação é clinicamente relevante para a serotonina, quer dizer, se a ação fraca é suficiente para gerar uma ação dopaminérgica secundária. Mas ela também tem ligação a receptores do tipo sigma 1, que também não estão muito bem elucidados sobre a sua participação no tratamento dos transtornos psiquiátricos, mas que, por evidência, estão associados a uma melhora de sintomas ansiosos de maneira geral. A paroxetina, além da ação serotoninérgica, tem uma ação anticolinérgica, que pode ser positiva por efeitos sedativos e tranquilizantes, principalmente em pacientes com fortes sintomas de ansiedade e agitação ou até mesmo insônia, quando a paroxetina é administrada à noite. Ela tem também uma ação noradrenérgica por inibição fraca do transportador de noradrenalina, mas ela é uma droga que tem síndrome de retirada, ou seja, ela precisa de desmame gradual. Então é necessário também garantir a aderência do paciente para que ele não tenha parada abrupta da medicação e isso produza sintomas. A fluvoxamina, apesar de ser um antidepressivo que pelo FDA não está aprovado para o tratamento da depressão, ela tem boa evidência no tratamento do transtorno obsessivo compulsivo, inclusive sendo adotada como primeira opção junto com a fluoxetina em alguns dos guidelines. Isso se deve porque, também devido à ligação a receptores do tipo sigma 1, como no caso da sertralina, ela tem uma ação ansiolítica muito a contém, que isso pode ser usado para o tratamento de comorbidades também. O citaloprân e o excitaloprân, eles têm uma aplicabilidade menor no transtorno obsessivo compulsivo, mas eles também podem ser utilizados como os outros inibidores seletivos. O citaloprân é a mistura racêmica de dois isômeros ópticos diferentes, o S e o R. Então ele tem algumas propriedades diferentes do excitaloprân, que é purificado pela presença do isômero R. O isômero R pode levar a prolongamento do intervalo QT, então em pacientes cardiopatas ou pacientes idosos, a administração de citaloprân precisa ser bastante parcimoniosa e observada e também tem uma atividade anti-histamínica leve, com alguns efeitos sedativos. O citaloprân costuma necessitar de doses maiores para o mesmo efeito em relação ao extaloprân. Isso acontece porque o enanciômero R dificulta a ação do enanciômero S sobre os transportadores de sertralina, diminuindo a sua potência de inibir a recaptação do neurotransmissor. E o extaloprân é um fármaco purificado, ele tem só o isômero S do citaloprân e ele é dos inibidores seletivos aquele que tem maior ação seletiva serotoninérgica, não havendo esses outros efeitos. Em relação ao citaloprân, se por um lado ele não tem a ação anti-histamínica, que às vezes é desejada em pacientes ansiosos ou insônias ou agitados, ele é uma droga mais segura, por outro lado, porque ele não tem os efeitos colaterais nocivos da presença do isômero R, sobretudo ao largamento de intervalo QT, e ele requer doses menores para o mesmo efeito, por ele não ser uma mistura racêmica dos dois isômeros. A clomipramina é um fármaco da classe dos antidepressivos tricíclicos e dentro dos tricíclicos ela é a que possui maior ação serotoninérgica por bloqueio do transportador de sertralina. Portanto, ela tem um perfil farmacológico de aumentar a disponibilidade de serotonina cronicamente, agindo de maneira análoga aos inibidores seletivos. Ou seja, ela vai promover melhora dos sintomas de toque por uma via bastante semelhante e por isso, provavelmente, não existe relação de superioridade entre a escolha da clomipramina e os inibidores seletivos com relação à sua eficiência no tratamento do toque. No entanto, como os fármacos da classe dos tricíclicos são moléculas mais sujas, ou seja, com maior ação em outros tipos de receptores e transportadores, eles conseguem consequentemente, são medicamentos com muitos efeitos colaterais. De maneira geral, a clomipramina, assim como todos os antidepressivos da classe dos tricíclicos, tem uma ação antihistamínica razoável, o que leva a uma sedação bastante referida pelos pacientes e pode levar a ganho de peso, aumento do apetite. Ela tem uma ação antimuscarínica, que causa boca seca, turvação visual, retenção urinária, constipação intestinal e faz bloqueio alfadrenérgico, que pode levar a hipotensão postural e tontura. Além disso, é importante mencionar que a clomipramina e os antitricíclicos, eles fazem bloqueio de canais de cálcio-voltagem independentes presentes no cérebro e no tecido cardíaco. Ou seja, a intoxicação causada por superdosagem dessa medicação pode levar a complicações clínicas muito importantes, inclusive ao óbito, por parada cardiorrespiratória, arritmias, convulsões e coma. Então, ela é uma droga menos segura do que os inibidores seletivos e é uma droga menor tolerada pelo seu perfil de maiores efeitos colaterais. Por essa razão, e não por eficiência, ela é colocada como uma segunda linha. Mas, geralmente, ela costuma ser a monoterapia de escolha no caso de falha do tratamento com antidepressivos inibidores da recaptação de serotonina. A ação da clomipramina como tricíclico é inibir a recaptação de noradrenalina e serotonina pela ocupação dos receptores NAT e CERT, respectivamente, e no tratamento do TOC, ela vai agir de maneira análoga aos antidepressivos inibidores seletivos por aumento crônico da disponibilidade de serotonina na fenda sináptica, que leva ao equilíbrio de sensibilidade dos neurônios pré- e pós-sinápticos nas sinabes serotoninérgicas, melhorando os sintomas, principalmente, de obsessão e compulsão. A venlafaxina, ela é um fármaco dual, ele é um inibidor da recaptação de noradrenalina e serotonina, com melhora desse perfil dual em doses um pouco mais elevadas. E existem poucos estudos da aplicação de venlafaxina no tratamento do TOC como monoterapia. Mas os estudos, de maneira geral, mostram que sim, existe melhora, provavelmente por mecanismo análogo à ação dos inibidores e da plomipramina. Eles têm um bom efeito serotoninérgico no organismo e, portanto, de aumento da disponibilidade de serotonina em sinapses específicas das regiões cerebrais mais associadas à instalação de sintomas. Ele costuma ser altamente tolerado e os efeitos colaterais mais comuns são náusea, constipação, tontura, insônia, sedação, disfunção sexual. E no caso da venlafaxina, o aumento da pressão arterial. A desvenlafaxina e a duloxetina não foram estudadas de maneira consistente para a aplicação no transtorno obsessivo-compulsivo, portanto, não há dados de recomendação da utilização desses fármacos, que são da mesma classe que a venlafaxina, para tratamento do TOC. Aqui vemos a ação da venlafaxina, que é bastante análoga, como já foi falado. Aumenta a disponibilidade serotoninérgica nas sinapses dos circuitos e áreas envolvidas, permitindo a regulação da sensibilidade dos neurônios pré- e pós-sinápticos à presença de serotonina. No TOC, é importante mencionar que a resposta ao tratamento é lenta, justamente porque ela depende de uma disponibilidade aumentada cronicamente de serotonina em áreas e circuitarias do sistema nervoso central. Por isso, é necessário aguardar mais semanas do que no tratamento de outros transtornos psiquiátricos. E, geralmente, a resposta vai ocorrer com doses elevadas dos fármacos empregados. Muitas vezes, doses off-label, que não estão presentes, não estão descritas ou sugeridas em guideline, mas que podem ser colocadas na prática clínica, caso o paciente tenha uma boa tolerabilidade ao fármaco e a essas doses. Os imbedores e a clomipramina vão induzir melhora em 40% a 60% dos casos. E o que se vê, geralmente, é que com a farmacoterapia isoladamente, você tem um bom padrão de melhora de sintomas, mas, em muitos casos, não ocorre remissão completa da doença. Então, o paciente passa a ser óligo sintomático, volta a ter funcionalidade, ele volta a ter qualidade de vida, mas você não consegue garantir a remissão total dos sintomas em muitos casos, embora a remissão total dos sintomas seja uma possibilidade totalmente observada na prática para a terapia medicamentosa. Em relação à fluxetina, indica-se doses de 40 a 80 miligramas. Em relação à paroxetina, de 40 a 60 miligramas. Em relação à clomipramina, de 100 a 250 miligramas. E à venlafaxina, de 225 a 350 miligramas. Tudo em dose dia. E aí, todos os outros fármacos também, está disponível na apresentação ou em guidelines, as doses que eles utilizam, mas são sempre doses um pouco aumentadas em relação à efetividade do mesmo remédio para tratamento de outros transtornos. Outras opções, como monoterapia, estão sendo estudadas, mas as evidências são menores e são tímidas. A mirtazapina tem ação tripla sobre receptores alfa-2 adrenérgicos pré-sinápticos e ação sobre receptores do tipo 5-HT3, 5-HT2A e 5-HT2C. Como antidepressivo e como fármaco serotoninérgico, tem uma boa potência. Mas os estudos de resultado para tratamento do transtorno obsessivo-compulsivo ainda não permitem indicar oficialmente ou formalmente o uso da mirtazapina como monoterapia para o tratamento do toque. O tramadol é um opioide com ação moduladora de vias serotoninérgicas e dopaminérgicas. E alguns estudos mostram efeitos sobre sintomas obsessivos e compulsivos, mas com evidências muito incipientes ainda. E agentes glutamatérgicos que fazem modulação de sinapses glutamatérgicas na via córtico-estriatal, naquela conexão do córtex cerebral com o estriátum, quando os estímulos são mandados do córtex para os gânglios da base para voltar ao córtex e controlar a impulsividade. E, portanto, eles estão sendo estudados e pesquisados como fármacos de primeira linha para tratamento em monoterapia do toque, mas ainda não há evidências que sustentem oficialmente as recomendações. A terapia combinada após a falha com inibidores seletivos ou com clomipramina é geralmente a opção mais adotada. Para você dizer que existiu falha de tratamento, o que os guidelines recomendam é que você persista no tratamento com a monoterapia durante pelo menos 12 semanas após o alcance da maior dose tolerada pelo paciente. A partir de então, pode-se documentar a falha, o tratamento e partir para a associação. Os antipsicóticos são os primeiros fármacos a serem associados com inibidores seletivos ou com a clomipramina. A sua ação é mais bem observada em pacientes com perfil de toque associado a transtornos de TIC ou síndrome de Tourette e pacientes muito fracamente responsivos a inibidores seletivos da recapitação de serotonina. O que nos leva a concluir que talvez esses pacientes tenham um perfil fisiopatológico de uma relação maior com a dopamina na instalação dos sintomas do que outros pacientes. E talvez eles perfaçam um cluster fisiopatológico específico para o transtorno obsessivo compulsivo. A eficácia está comprovada para o aldol, para a risperidona, ketiapina, olanzapina e aripiprazol. E eles costumam ser eficientes em aproximadamente um terço dos casos refratários à monoterapia de primeira escolha quando você faz a associação com o antipsicótico. O que se recomenda é o uso equivalente a 0,5 a 3 miligramas de risperidona e aí equivalências dos outros antipsicóticos. E ao contrário dos antidepressivos que são usados em altas doses, a resposta à associação com antipsicóticos quando ocorre costuma ocorrer em doses menores. Outro tipo de associação possível é a associação entre clomipramina e inibidor seletivo da recaptação de serotonina. Isto quando o inibidor foi usado como monoterapia de primeira escolha. E aí eu vou fazer uma associação da clomipramina em dose baixa, geralmente inferior a 75 miligramas por dia. A associação dos dois com doses maiores da clomipramina exige um cuidado maior pelas interações medicamentosas e aí aconselha-se que seja feito um acompanhamento no sentido de dosar céricamente a quantidade de clomipramina disponível na circulação do paciente. Outras associações descritas são novamente com amirtazapina, com opioides, com lítio, com benzo diazepínicos, gabapentina e buspirona e com naltrexona e com tupiramato. O lítio dessas associações foi o que menos demonstrou resultados. Como conclusões, a gente pode selecionar a partir dessa revisão que as evidências estão amplamente documentadas para o transtorno obsessivo compulsivo como tendo uma fisiopatologia relacionada a vias serotoninérgicas e dopaminérgicas e que há, sim, transmissão genética de padrão de agregação complexa para essa doença. As diretrizes e consensos são unânimes em relação à utilização de inibidores seletivos da recaptação de serotonina como fármacos de primeira linha em monoterapia para tratamento do transtorno, mas outros fármacos podem ser utilizados. A clomipramina parece ser, em quase todos os estudos, igualmente eficaz em relação aos inibidores seletivos, mas sempre o seu uso é limitado pela menor tolerabilidade dos pacientes a essa droga. Os antipsicóticos são importantes no tratamento do transtorno obsessivo compulsivo, principalmente se a gente está pensando nos casos de toque de início precoce associado a transtornos de tique, que provavelmente representam clusters fisiopatológicos em que a dopamina é um neurotransmissor com o papel mais importante na genética do transtorno do que em outros casos. E o tratamento farmacológico por toque costuma ser de longa duração, utilizar altas doses dos fármacos de primeira escolha e poder resultar em pacientes oligosintomáticos e não totalmente remitidos da doença. Gostaria de agradecer à audiência esse vídeo e coloco o meu e-mail à disposição para caso queiram esclarecer alguma dúvida ou entrar em contato. Muito obrigado.